Olá família, do meu canal Éverso Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais. Hoje eu passo uma oração muito poderosa e perigosa. Se fizer a oração, não tem mais volta. O seu amor vai ficar se rastejando aos seus pés, com um encanto que ninguém mais vai tirar e vai vir muito apaixonado por você e nunca mais vai querer desgrudar de você. Trabalhos de amarração amorosa, trabalhos para afastar o rival, vários tipos de trabalhos. Pacto de Lúcifer, Pacto de Lilith e vários pactos. No vídeo tem o número do WhatsApp. Vamos à oração. Salve o Senhor Enxu, meia-noite. Salve o seu poder e sua força e sua glória. Eu diga o seu nome. Eu te peço, Enxu, da meia-noite, que amarre para mim. Diga o seu nome. E me traga de rastro e que seja hoje. Eu te peço, Senhor, amarre, nome da pessoa amada. E aonde estiver, para trazer de rastro, feito cobra aos meus pés. Senhor Enxu, da meia-noite, o Senhor tem poder, tem força e sei que vós vai me trazer e realizar os meus sonhos. Eu te peço, Senhor Enxu, da meia-noite. Eu te peço, nunca me abandone. Sempre esteja comigo. E peço ao Senhor que afaste agora, nesse momento, do lado do meu amor, nome da pessoa amada. Seja afastado, amigos, amigas, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, de todas as mulheres e homens. Meu Senhor, corra a sua gira. Aonde o Senhor estiver, eu te peço, que me traga dentro da sua poderosa magia. Nome da pessoa amada. E do seu encanto, e me traga de rastro, Senhor, atenda o meu pedido, fazer o seu pedido. Para que as forças do vento, do fogo, do ar e da água e da natureza possa mover agora esta poderosa energia e manipular esta poderosa amarração amorosa dentro das energias e das forças. Senhor, vós pode tudo e sempre atende os chamados para o amor, para que esta energia possa agora ir em direção. Nome da pessoa amada. E trazer agora para baixo do meu pé esquerdo. Nome da pessoa amada. Louvado seja o Senhor, eixo da meia-noite, poderoso, forte, vá em direção. Nome da pessoa amada. Para que jamais possa fugir, Senhor, eu quero muito que me traga agora nome da pessoa amada. Venha para minhas mãos. E primeiro, eu gostaria que o Senhor corresse a sua gira e visse se há alguma coisa de errado em volta de nós, tipo trabalhos de feitiço ou magia. eu peço nesse momento que alguma energia maléfica que esteja em volta de nós seja desmanchada pelo Senhor enxu da meia-noite. Desmanche e leve para bem longe e possa queimar para que nós dois possa ficar livre totalmente de todo o mal e perigo. Senhor, atenda a esse pedido. Manda as suas falanges agora para permanecer em volta de nós e nunca mais possa se afastar do nosso caminho. Abra as portas do amor e faça esta grande e poderosa amarração amorosa. Seja agora, nesse exato momento eu me entrego a voz e peço que me atenda todos os meus pedidos e possa fazer a minha vida muito feliz e que minha estrela brilhe em minha fronte e que nós possa nos casar e ser feliz Senhor amado e enxu da meia-noite é fiel vós receba esta força esse poder da minha oração os meus pedidos possa estar em suas mãos e que dentro de poucos segundos possa realizar todos os meus pedidos até os mais íntimos que eu quero e desejo a sua força e seu poder e sua energia enxu da meia-noite glória em suas forças em seus poderes amado enxu amarra nome da pessoa amada para que convença sempre na hora dele dormir nome da pessoa amada amarra Senhor entre em contato com o Espírito nome da pessoa amada para que dentro de poucos segundos amarre nome da pessoa amada e me faça muito feliz nessa terra Senhor amado e fiel enxu da meia-noite eu creio em seu poder em seus mistérios e nas suas energias em suas forças e no seu poder oculto que vai fazer para mim este trabalho de amarração amorosa para nome da pessoa amada e tenho o total certeza que ele nome da pessoa amada vai sempre ficar grudado amém diga o seu nome e nunca mais vai querer estar longe de mim e sua vida será sempre ao meu lado que assim é de ser assim seja para todo sempre que assim seja amém é de ser